E aí galera macedei, estou com vocês aí, aqui esse carro ele chegou com diagnóstico, o carro consumindo demais e dando uma falhada, o cliente resolveu, na verdade não, um cliente não, sempre fala aí, que faz parte da galera macedei, esse é um de nós, da galera macedei, beleza, está aqui fazendo serviço com a gente, ele, o carro dele estava mascando e consumindo demais, nada, ele dava uma cabeçada, falhava, o motor ficava irregular, tá, ele pediu para fazer uma revisão nos bicos, de qualquer forma ele ia fazer uma revisão nos bicos, dar uma geral ali na injeção do sistema eletrônico do carro e verificar porque que ele estava fazendo isso, tá. Então o que acontece, eu trabalhando no carro, eu trabalhando no carro é o seguinte, vou chamar a atenção para vocês de uma forma, o que que acontece, está vendo essa sonda aqui, essa sonda aqui é uma sonda que é, é uma sonda que a gente chama de universal, só que o seguinte gente, universal, a sonda universal, elas são vários modelos, é vários carros diferentes, vários, o que acontece, a universal não é sinônimo que é uma dessa, vai dar em todos os carros, não, a palavra parece que é, não é, mas não, elas são várias aplicações, esse carro aqui, a aplicação que está nesse carro é 1.6, que motor que é esse? 2.0, né, então vai ser totalmente diferenciado essa parte da sonda, vai consumir, vai falhar, talvez deve funcionar há alguns dias, depois fica normal, ele relatou para mim que o carro funcionou bastante tempo, não sei quanto tempo assim, depois eu pergunto ele, e o carro ficou, e o carro agora está falhando, desembolado, mas a gente foi verificar, porque ela tem a aplicação aqui nela, tem um número nela, tá, não vai dar a ver aqui no aparelho, no caso na câmera, mas tem um número nela, tá, então a gente consultamos, sonda errada, pegamos a sonda errada, tá, mas aí eu vou pedir ele para virar o carro aqui, rapaz, tem como de virar o carro? Eu vou, eu vou entrar lá de baixo para vocês, além do aparelho ter acusado, parou em 400 milivolts, ele tem que trabalhar, tá, deixa eu descer aqui, baixo aqui, ah tá, para você testar a sonda, galera, é do lado esquerdo, a porta do lado do carona, tá, o que que eu fiz aqui? Eu espetei, a primeira medida aqui embaixo, você tira a tampinha, que tem uma tampinha aqui, ó, essa tampinha aqui, ó, aqui debaixo, o golfe fica aqui para você testar a sonda, O que acontece? Eu tirei, eu tirei, eu tirei a do lugar, né, o que acontece? Espetei aqui, ó, aqui está espetado no fio preto, tá, nesse fio preto ela tem que variar, ela tem que funcionar de 0 a 900 milivolts, tá bom? E outra coisa, aqui, deixa eu falar, esse daqui também, ó, quando você for também testar, primeiro você testa, você está vindo voltagem, nesse fio branco aqui, ó, do canto, aí você coloca aqui, espeta a vermelha aqui, coloca aqui, coloca qualquer parte da carcaça, tá, tem que dar 13, 12, 13, é o que está no carro, é o que está a voltagem da bateria, O que acontece? Espetei aqui, ó, eu estou com o multímetro aqui, ó, esse multímetro ele vai ter que trabalhar, variar a sonda, eu vou pedir para ligar lá, tá, ó, vou pedir para ligar, pode dar para a cheira, o que acontece? Agora eu vou, eu vou colocar aqui, ó, fechar no terra, vai ter que modificar lá, ficar rodando lá, ó, ele vai ter que ficar constantemente variando, ó lá, fica trabalhando, ó, tá trabalhando normal, tá vendo? É assim que fica, para lá e para cá, para lá e para cá, eu tenho que segurar mais aqui, eu tenho que segurar mais para ficar melhor, só de você mexer já fica errado, calma aí, ó, tem que ficar bem apertado aqui para ele variar normal, ó, vai ficar na escala de 900, ó, entendeu? Aí ele tem que ficar assim, oscilando, não pode ficar parado não, quando está com a outra sonda, estava parado, ficou parado, tá? Então, ou seja, está meio a meio aqui, tá? E é aplicação realmente, galera, universal, não tem jeito, você, e outra coisa, mesmo com o aparelho acusando lá, eu fui testei, testei, para não, ainda uso o multímetro ainda, tá? Beleza, então, pode ligar aqui, pode ligar, Rafael, então, esse aqui, ó, é o dono do carro aí, está acompanhando a gente aí, é o inscrito do canal aí, não é inscrito não, faz parte da galera Master Day, galera? Ele era de, era de Minas Gerais, né? É, de Minas Gerais, e quando, uma coisa que não deu para gravar, galera, quando a gente estava fazendo o teste do carro, quando a gente estava fazendo o teste do carro, estava encaixado o aparelho, agarrado, quando eu desliguei, quando eu resetei lá, aconteceu o que, Rafael? Funcionamento do carro voltou normal, voltou normal, imediato, né? Na hora, na hora, o carro estava frouxo, voltou a potência normal do carro, voltou a potência do carro normal, quando, aí depois, a gente foi andando, continuando andando com ele, Aí, lá na frente, acendeu de novo, aí o carro ficou, ficou frouxo de novo, tá vendo, galera Master Day? Então, é isso aí, e a sonda, a aplicação da sonda, realmente estava errada, vou mostrar para vocês no aparelho lá, a oscilação que faz no computador, mostrar para vocês aqui sem corte, ó, e sem corte logo, vou fazer aqui, vou encaixar aqui, calma aí, deixa eu voltar aqui, porque o carro foi desligado, aí o aparelho fica, Ah, e uma observação, quando você for testar a sonda lambda, deixa eu apagar a luz aqui para não, para não atrapalhar o, quando você for testar a sonda lambda, você tem que esperar o tempo da sonda lambda para ela aquecer, Porque se ela não aquecer, deixa eu voltar aqui a tela, se ela não aquecer, ela não oscila ainda, depois que aquece, que o resistor aquece, aí ela fica normal, tá? Vamos ver que está carregando os parâmetros aqui, só um minutinho que vai dar certo aqui, estou acompanhando, tentando acompanhar por cima e por baixo aqui, calma aí, diagnóstico, vamos ver se vai dar para você enxergar aí, galera, só um minutinho que eu estou entrando aqui, Está entrando no sistema aqui, Aí agora eu vou aqui, só um minuto galera que eu vou, Está carregando aqui o sistema, é só para mostrar para vocês a variação, se eu conseguir pegar aqui, né? A variação que fica, deixa eu abaixar aqui, Aqui a gente vê toda a temperatura do carro, essas coisas assim, né? Mas calma aí, Colocar em voltagem aqui nela, Pegando a tela aqui, tem que pegar a tela certa aqui, Bom, aqui ó, aqui ó, ela está oscilando, está vendo? Aqui ó, aí ela está trabalhando, deixa eu ver se você vai pegar aqui, Aqui ó, ela está trabalhando, 600, 700, aqui ó, essa aqui ó, essa tela aqui ó, deixa eu ver se eu foco aqui ó, Isso aqui ó, de 0 milivolts a 3,45, aí fica trabalhando assim, antes ela estava em 450, parado, travado, Não movimentava não, agora ela está movimentando, tá? Isso é depois que o carro aquece que ela fica 100% se enrodando, tá bom? É só para vocês acompanharem aí, só para mostrar para vocês, tá? Vou desligar o carro aqui, Vou desligar o carro aqui, O que é, Paulo? O que é, Paulo? Então galera, Obrigado aí galera que acompanha aí, O Paulo está chegando aí, muito obrigado, Paulo, Acontece, Você aí sem gravação direita, Valeu, obrigado, tá galera? Muito obrigado, não esquece do like aí galera, muito obrigado por tudo aí, E não esqueça de se inscrever no canal Oficina Master Day, tá? E a próxima dica aí, se Deus quiser, E você que está chegando agora, se inscreva no canal Oficina Master Day, tá? Eu sou daqui de Laranjea CR Espírito Santo, Se precisar de algum serviço, É só me procurar aqui que eu faço para vocês, Se eu conseguir resolver também, né? Sempre a gente consegue resolver tudo, tá bom? Então beleza galera, valeu, tchau!